Bom dia, gente! No vídeo de hoje vou mostrar para vocês como tratar o problema com caramujos. Devido ao excesso de chuva e umidade, minhas plantas estão sendo atacadas. Vendo, várias plantas estão com caramujos. Vou mostrar para vocês o que usar para resolver esse problema. Então, aqui no meu jardim eu uso esse lesmicida. Ele é muito eficiente contra todas as lesmas e caramujos. Você vai aplicar ele durante dois meses. A cada 15 dias você vai fazer uma aplicação. Então, somente com uma embalagem dessa de 50 gramas você vai conseguir tratar 40 metros quadrados de jardim. Então, rende bastante, recomendo muito. Mesmo se você tiver pet, você pode usar com segurança, porque os seus animais não são atraídos por esse repelente. Ele é sulfato de ferro, então ele tem um cheiro desagradável para os pets. Nós não sentimos nenhum cheiro, nenhum odor desse produto. Então, você vai aplicar um pouquinho em cada vaso. Eu vou mostrar para vocês. Esse é o formato do lesmicida. Você vai pegar só um pouquinho e vai aplicar no vaso. Poucas bolinhas já são o suficiente para resolver esse problema, sempre ao redor do vaso. Ele não faz mal para as suas plantas. É absorvido rapidamente. E o que sobrar, que não for consumido pelos caracóis, vai ser absorvido pelo substrato e vai ser adubado a sua planta com sulfato de ferro. Vocês podem usar em todas as plantas, até o mamarilhos. É só aplicar um pouquinho no vaso. Daqui a 15 dias, reaplicar novamente. Fazer 4 aplicações. Então, durante 2 meses, vocês vão aplicar esse lesmicida em todas as suas plantas. Pode ser usado em horta, com segurança. Que você não vai ter nenhum tipo de problema. Vai tratar as lesmas. E também os próximos caramujos que vão eclodir, que tem bastante ovos. Então, essa é a dica para vocês. Se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. Tchau!